Olá, aqui é o professor Vitor Proense e nesse vídeo a gente vai falar sobre um assunto muito importante que é a anemia, tá? Então a gente vai explicar o que é anemia, vai falar um pouco sobre as causas e alguns dos sintomas da anemia e a gente vai explicar um pouco mais sobre esse assunto que atinge grande parte da população do mundo, na verdade, tá? Primeira coisa, o que é anemia? O conceito de anemia envolve basicamente duas coisas, tá? A diminuição de glóbulos vermelhos, de células vermelhas, tá? Ou da característica morfológica dessas células e ainda a diminuição de hemoglobina, tudo bem no sangue? A hemoglobina é uma proteína que está presente dentro das hemácias. Então se diminuir o número de hemácias, diminuir também a quantidade de hemoglobina. Se diminuir a quantidade de hemoglobina dentro de cada célula, também diminuir a quantidade de hemoglobina no nosso sangue. E também algumas alterações aí na morfologia dessas hemoglobinas aí, que tem tipos diferentes, tá? Que podem ser doenças genéticas, entre outras alterações que formam hemácias diferentes aí por causa da alteração na conformação dessa hemoglobina, que podem levar à anemia ou às anemias. São vários tipos, não é uma coisa única aí, tudo bem? Então a hemoglobina é a principal proteína e é responsável pelo transporte de oxigênio para as diferentes partes do nosso corpo. Então a hemoglobina está dentro da hemácia. Se não tem hemoglobina, a quantidade suficiente ou hemoglobina com conformação adequada tem anemia. Se não tem célula vermelha que contém hemoglobina, né? Também tem anemia. Então basicamente é isso, tudo bem? E esse é o conceito básico de anemia. Então a deficiência, dificuldade aí no transporte de oxigênio por deficiência de hemoglobina ou hemácias, por exemplo, tá? Existem diversas causas para o aparecimento de anemia. Em alguns casos, na verdade, é meio que um sintoma de uma outra doença, tá? Uma consequência de uma outra doença. Então existem várias causas. Pode ser, por exemplo, pela deficiência de nutrientes. Então digamos que o paciente não consuma adequadamente ferro, vitamina B6, B12, B9, tá? Entre outros nutrientes, esses são os principais aí, né? Se ele não consome adequadamente esses nutrientes, não tem uma alimentação balanceada, rica, por exemplo, em ferro, vitamina B6, B12, etc. O que vai acontecer? Quer dizer, esses nutrientes são necessários para a formação das células do sangue, lá na medulócia, basicamente, tá? Então não tem nutriente, não tem matéria-prima para a formação dessas células. Não só as hemácias, tá? As outras células do sangue também. Se não tem nutriente para a formação das hemácias, a quantidade de hemácias e hemoglobina no sangue vai diminuir, tá? Aí nesse caso a gente tem um nome específico que são as anemias carenciais, tudo bem? E aí carência de ferro, carência de vitamina B12, por exemplo, tá? E aí cada anemia aí vai ter um nome. Imagina que seja deficiência de ferro. Vai ser uma anemia ferropriva ou ferropênica, tudo bem? Em outro vídeo a gente fala mais especificamente sobre esse tipo de anemia, que é a mais comum, é a que mais tem no mundo, tá? Que é a anemia por deficiência de ferro. A anemia, por exemplo, de B12 seria uma anemia perniciosa, uma megaloblástica de maneira geral, e mais especificamente quando tem deficiência de fator intrínseco relacionado com o trato gastrointestinal. A gente comenta também em outro vídeo sobre isso, tá? Então deficiência de nutrientes é muito importante, são as principais causas, basicamente, de anemias, tá? Então se não tem esses nutrientes, não tem células do sangue, não tem massas, hemoglobina, não tem transporte de oxigênio. Aí a pessoa se sente fraca, todas aquelas características lá da anemia, que a gente pode até citar aí mais pra frente, mas a gente vai falar em vários vídeos sobre isso aí, tá bom? Anemia também por doenças crônicas, então doenças crônicas aí como câncer, HIV, AIDS, né? Principalmente a AIDS em si, doenças renais, doenças autoimunes, tudo bem? Também podem atrapalhar a formação de células vermelhas. Em alguns casos mesmo, a doença autoimune e formação de anticorpos pode destruir diretamente as hemácias, tá? Então quando destrói a hemácia, a gente tem o que a gente chama de hemólise, tudo bem? Então na hora que estoura essa hemácia, a hemoglobina fica livre lá no sangue e ela não consegue transportar oxigênio adequadamente, tá? É um tipo aí de anemia. Quando se faz uma coleta de sangue, por exemplo, hemolizado, que é uma hemólise intravascular aí, que a gente diz, esse sangue, na hora que você centrifuga o sangue e separa, por exemplo, lá o soro, o soro ficaria amarelinho, né? Seria normal a parte líquida do sangue que fica em cima, fica mais amarelinho, amarelo clarinho. No sangue hemolizado, ele fica vermelho. O que quer dizer isso? Que a hemácia agora foi destruída e a hemoglobina está na fase líquida, não está lá embaixo, onde seria a fase sólida do nosso sangue, tudo bem? Então quando você coleta e já centrifuga aquela amostra, já opa, tem coisa estranha aqui. Claro, isso pode ser um erro de coleta também, tá? Não é o nosso mérito agora falar sobre isso, mas o sangue, ele vai estar hemolizado. E aí isso, inclusive, prejudica a análise de vários outros exames de sangue, tá? Em outro vídeo também a gente conversa sobre isso. Alterações genéticas também são causas aí de anemias, de uma maneira geral. Tem vários tipos de mutações aí que alteram a estrutura da hemoglobina ou ainda a estrutura das próprias hemácias, tá? Sei lá, uma anemia falciforme, as talassemias, tá? Que a gente pode conversar em outro vídeo. Mas só para ficar claro, né? A hemácia é mais redondinha, assim, tá? Quando você faz o exame de sangue aí, você vê como se fossem umas bolinhas, assim, tudo bem? Na verdade, é um disco bicôncavo, né? Ela é dessa maneira, mas quando você olha de lado, ela fica, assim, mais redondinha, tá? A hemácia. São discos bicôncavos anucleados. Você vai encontrar lá no livro dessa maneira a definição. Então, as hemácias estão lá, todas bonitinhas. O que acontece quando tem uma anemia falciforme? Ela fica mais assim, ó, formato de foice, tá? É como se fosse só uma meia-lua, vamos falar dessa maneira. Ou uma foice, né? Por isso que ela recebe o nome de anemia falciforme. E aí, quando ela passa, por exemplo, lá nos capilares do baço, ela estoura mais facilmente, que é a hemólise que a gente citou aqui pra você. Então, ela fica mais frágil, tá? Outro tipo aí de anemia que pode acontecer é anemia por perda de sangue. Então, qualquer corte aí mais extenso, uma cirurgia, seja lá uma perda de sangue aguda ou crônica, o paciente pode desenvolver, por exemplo, uma anemia, tá? Então, inclusive uma menstruação, tá? Menstruação mais intensa ou vários dias ao longo do mês por problemas aí de desequilíbrio hormonal ou ainda alguma outra alteração de células endometriais, a endometriose, né? Que a gente diz células endometriais espalhadas no intestino, em outras partes aí que não seria pra ter, né? Seria, na verdade, no endométrio, dentro lá do aparelho reprodutor feminino. Então, essas células espalhadas em outras partes podem desequilibrar os hormônios aí, levando a sangramentos mais intensos, tá? Então, nesse caso especificamente, pode estar relacionado com menstruações, cólicas menstruais muito intensas, tá? Outra possibilidade é alteração de úlceras, tá? Gastrointestinais, por exemplo, traumatismo, presença de parasitas intestinais, tá? Por isso que muitas vezes o médico solicita um exame de fezes, perda de sangue, por exemplo, na urina, mesmo que seja uma perda microscópica de sangue aí, uma hematúria microscópica, que a gente diz, que não se enxerga diretamente só no exame de sangue mesmo, porque não tá vermelho, né? O sangue, a urina, desculpa, a urina não tá vermelha, né? Com aquela cor de sangue, mas pode ter sido uma perda de sangue. Então, tem várias possibilidades, tá? O que é importante? Investigar qual é a causa dessa perda de sangue. Em muitos casos, a alteração gastrointestinal, tá bom? Outra possibilidade, medicamentos e tratamentos aí com outros tipos de substâncias. Então, alguns medicamentos, por exemplo, como quimioterapia, radioterapia, entre outros tipos de substâncias, podem afetar a produção de glóbulos vermelhos também. E aí, pode desenvolver uma anemia, tá? Aqui, eu não entraria no mérito, mas só citando aqui, por exemplo, o desenvolvimento de alguns tipos de câncer no sangue, na medula óssea, tá? Também podem prejudicar a formação de células vermelhas, tudo bem, levando a uma anemia. Então, uma anemia pode ser um sintoma de uma leucemia, tá? Claro que são coisas diferentes. Anemia e leucemia são coisas completamente diferentes. Leucemia é uma doença neoplásica, né? Um câncer da medula óssea, basicamente. E uma anemia, que eu já citei aqui pra você, que são várias possibilidades, né? Alterações também no estilo de vida, por exemplo, consumo excessivo de álcool, tabagismo, uma dieta pobre, nos nutrientes que eu já citei pra você, por exemplo, podem sim aumentar o risco de anemias, tá? Então, tem vários motivos. A gente, normalmente, analisa quais são as causas, tá? E aí, já faz um exame de sangue, pra verificar como que tá essa característica, o tamanho da célula, que a gente chama de anemia macrocítica, anemia microcítica e anemia normocítica, quando o tamanho tá próximo do normal. E a gente já vai entendendo, mais ou menos, que tipo de anemia, qual é a causa, né? Dessa anemia já no hemograma, tá? Quando você analisa o hemograma, verifica a coloração das células, se elas estão menos coloridas, vai, menos um vermelho, assim, né? Aquela cor tá mais fraca, assim, quer dizer que tem menos hemoglobina, a gente chama de hipocrômica. As células estão maiores, por exemplo, elas são macrocíticas, elas são menores, elas são microcíticas. Então, tem vários parâmetros lá que a gente verifica, que são os índices hematimétricos, basicamente, e a gente analisa como um todo esse exame, que é o hemograma, pode solicitar, por exemplo, um exame de contagem de reticulostos, porcentagem e tudo mais, pra verificar aí se a medula óssea tá funcionando, né? Adequadamente, pra verificar se é hiporregenerativa, hiperregenerativa e assim por diante, tá? Então, tem uma sequência aí, na verdade. A gente vai conversar ao longo das próximas aulas, que a gente tá entrando aqui devagar nesse tema de anemias, e a gente vai falar sobre as anemias, os tipos, as origens, as causas e tudo mais detalhadamente, tá? Então, cada tipo de anemia tem as suas próprias causas, consequentemente, você tem tratamentos diferentes, tudo bem? Ah, professora, e se for de ferro? Suplementação de ferro é um dos exemplos, tá? Mas pode ser na absorção, tem vários motivos também pra uma anemia ferropriva, tá? Mas de maneira geral, o paciente chega pro consultório médico se queixando de alguma coisa, então ele tem algum sintoma aí que ele acaba descrevendo pro médico, e outros sinais que o médico acaba percebendo, o enfermeiro também, a gente cita o médico, mas pode ser o enfermeiro que tá fazendo lá essa consulta de enfermagem, por exemplo, tá? Então, os sintomas normalmente variam conforme a causa dessa anemia e também com a gravidade da anemia, mas eles incluem fadiga, palidez, falta de ar, tontura, fraqueza, entre outros tipos. Pode ter um sangramento, tá? Esse já começa a ter mais informações aí, tá? Mas essa parte aqui, vermelha do olho, fica mais esbranquiçada, o paciente pode ficar mais pálido ou mais amarelado, se ele tiver hemólise, que estoura, né? A hemácia libera hemoglobina, ela é convertida em bilirrubina, e o paciente pode ficar mais amarelo apresentando o que a gente chama de icterícia, tá? Então tem várias alterações aí, já no exame físico, o médico já bate o olho, faz algumas perguntas específicas, tá? E aí ele já começa a ter mais informações, solicita um exame de sangue, que é um hemograma, por exemplo, uma contagem de reticulócitos aí, que são células mais imaturas e tal, mais jovens, né? E solicita, por exemplo, dosagem de ferro, ferritina, transferrina, saturação de transferrina, aí, né? Capacidade total de ligação do ferro, ele solicita vitaminas B12, fator intrínseco, outros exames aí, dependendo da necessidade, né? Da dúvida aí que ele tenha, da hipótese diagnóstica que esse médico tenha, tudo bem? Então, já no hemograma e em alguns outros parâmetros aí que a gente tem nessa avaliação, já começa a ter uma ideia e solicita-se outros exames complementares, tá? Então, se você tem algum desses sintomas aí que eu citei pra você, ou ainda alguém na sua família tem algum tipo de anemia já comprovada, já fez exames e tem alguma anemia de característica mais genética, hereditária, por exemplo, ou tem vários casos na sua família de desnutrição que pode acontecer de você estar desenvolvendo por causa do estilo de vida, hábitos alimentares, etc., procure um médico, tá? Pra que ele possa solicitar os exames específicos. Então, é muito importante você saber o seguinte, prevenir a anemia é possível em grande parte dos casos, tá? E isso é fundamental pra que você tenha uma dieta balanceada, uma alimentação balanceada rica em nutrientes, importantes pra formação, por exemplo, dos glóbulos vermelhos, como ferro, vitamina B12, ácido fólico e etc., tá? Tendo essa alimentação adequada, continuando aí, por exemplo, essa anemia, o que que vai acontecer? Você tem que entender, o médico, na verdade, vai ter que entender qual é a causa dessa anemia. Então, ele vai buscar outros motivos pra isso estar acontecendo, tudo bem? Mas só o médico vai solicitar esses exames, o nutricionista pode te ajudar bastante também nesses casos, né? Quando tem uma relação direta com a alimentação, mas só o médico pode, de fato, entender o que tá acontecendo, com base em toda a característica clínica, clínica que você tem, né? O exame físico, o exame médico e tudo mais, a característica hereditária, sua família, por exemplo, hábitos, estilo de vida, etc., e o resultado dos exames laboratoriais, tá bom? Então, vai pro médico se você tem alguns desses sintomas, tá bom? Espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Se gostou, clica aqui em curtir. E, claro, não entendeu alguma coisa, escreve nos comentários, porque a gente coloca lá na sequência de gravações aí que a gente tem, e a gente grava um vídeo especificamente sobre esse assunto, tá? Já te adianto que a gente vai falar sobre ferro-priva, sobre megaloblástica, macrocítica, microcítica, policromazia e um monte de coisa aí relacionada com o hemato e com as anemias, tá? Que são assuntos muito importantes aqui, e eu tenho certeza que você quer saber mais sobre esse tipo de assunto, tá? Então, se inscreve no canal, ativa as notificações pra você receber os próximos vídeos, tá bom? Meu nome é Vitor Proença, muito obrigado por você me ouvir até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí